Várias atividades, você tem supermercado, você tem lojas de filme, você já tem banco. Então você tem uma grande contribuição dessas empresas para a evolução daquele bairro. É coisa linda, é o amor da nossa vida, onde encontremos a nossa paixão querida. A televisão, a dialista, sua equipe, reportagem, mostrando o aniversário da nossa cidade. A prefeitura tem a nossa autoridade, assistentes sociais que cuidam da cidade, nosso estado. Oh, Ribeirão! Somos da Vila Virgínia do Samba e da Ginga A lua cheia, clareia o nosso quintal Singramos todos no mesmo rumo do samba Vem nesta onda, deixa a vila te levar Somos da Vila, somos da Vila Virgínia do Samba e da Ginga A lua cheia, clareia o nosso quintal Singramos todos no mesmo rumo do samba Vem nesta onda, deixa a vila te levar Até a lua baila na Vila Virgínia Quanta beleza, neste bairro tropical Roda Baiana Roda Baiana Roda Baiana Roda Baiana Temos orgulho de dizer Somos da vila Temos orgulho de dizer Somos da vila Temos orgulho de dizer VILA! Sem vir ladrão, vai roubar no mato ladrão Macaco que pula muito, que chupa o nego velho VILA!